Eu sou a flor do mamuleco, me apaixonei por uma boneca E ela, Neko, disse apaixona, Neko, disse apaixona E ela, Neko, disse apaixona, Neko, disse apaixona Neko, disse apaixona, Neko, disse apaixona E ela, Neko, estou com os negros à flor do pano De desenganos vou ter um treco E ela, Neko, disse apaixona, Neko, disse apaixona Neko, disse apaixona, Neko, disse apaixona E ela, Neko, disse apaixona, Neko, disse apaixona Neko, disse apaixona, Neko, disse apaixona Neko, disse apaixona, Neko, disse apaixona Esta é uma homenagem a Abraão da Manchu Escondido, dando sucesso.